Eu sou a sua alfinha, só eu penso a você Ela é dominante assim, que você vai me entender Eu posso estar vazio, mas eu sei que isso tem a audição Você pode até duvidar, acho que isso não é amor Sei que nada vai acontecer, sei que o Senhor, sei que o Senhor Sei que nada vai acontecer, sei que o Senhor É o mundo é um ponto, a palavra é de coração Será uma de meia, a luz do meu pesquisa E a luz é trocada, imagina a luz do nosso coração É esse nosso egoísmo, nosso coração Será uma oração do coração Será que nada vai acontecer Será que é que o Senhor está em casa Será que o Senhor está em casa Será que o Senhor está em casa O Senhor está em casa Brincar pra quê? Só sem querer Quem é que vai nos proteger Será que você me vê em quando É isso só, serurpose É isso só que o Senhor está em casa É isso é isso, é isto, sim É isso, sim Obrigado.